Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de vídeos. Estou trazendo para vocês hoje mais uma sugestão de leitura. Hoje vai ser um recado dos mentores para vocês e ao final eu vou fazer uma meditação da deusa. Eu trouxe um recado do oráculo da deusa e da mesma forma que eu fiz há uns meses atrás, onde eu fiz uma meditação pequenininha para vocês, que sempre acompanha esse oráculo da deusa aqui. Nesse livro, esse oráculo traz um livro e aí fala um pouco da mitologia relacionada a essa deusa que vem para vocês e no finalzinho eles trazem uma meditação guiada muito bacana e da última vez que eu trouxe para vocês. Eu sugeri, falei gente, no finalzinho quem quiser ficar, claro, eu vou fazer uma meditação. Não dura nem cinco minutos, é bem rapidinha, mas vocês gostaram muito e sugeriram que eu fizesse outras vezes. E aí, bom, estou trazendo mais uma vez e por que que eu sempre deixo para o final? Porque não é todo mundo que gosta. E aí eu não acho justo de comprometer o resultado da leitura e fazer no meio, que de repente o pessoal fala e nem não tem paciência, não quero. Eu estou interessada no que a carta vai me dizer e pronto, acabou. E aí para poder agradar todo mundo eu vou deixar o final, porque quem quiser fica para o finalzinho para ouvir e quem não quiser está liberado, tá certo? Então, depois vocês vão escolher entre os dois montinhos aqui, a menininha e o menininho, né? E para quem interessar, fica para os últimos cinco minutinhos só para dar aquela relaxada com a mensagem e a meditação da deusa que vier no dia de hoje, tá bom? Antes disso, eu quero falar com vocês. Hoje eu trouxe o nosso cenário todo focado no amarelo, até os baralhos eu escolhi, né? Especificamente no tom amarelo, né? Até os meus anéis eu trouxe no tom de dourado e amarelo porque eu achei que precisava, apesar de eu gostar muito também do amarelo, mas eu acho que essa energia do dourado e do amarelo tinha um simbolismo e eu queria trazer para vocês, né? O amarelo é uma cor muito forte. Na China, ele sempre foi muito usado, né? Na China, o amarelo é a cor do imperador, sempre foi. Na França também era a cor do rei, né? Do Luís XIV, que era considerado o rei sol. Em Portugal também é a cor da bandeira mesmo, né? Tá presente na bandeira a cor amarela e também representa a realeza, então era uma cor muito forte. É a cor do sol, é a cor do ouro, é a cor do trigo, enfim, o amarelo sempre foi associado aí também a cor de dinheiro, né gente? De ouro ali, do ouro, da riqueza, do poder, da força. Quando você pensa em ouro, você pensa nessa energia de fulano tem grana, né? Então assim, é o poder. Quem tem o ouro tá associado à realeza, à riqueza, mas também representa alegria, positividade, porque a gente pensa em calor humano e nesses vínculos aí que unem a gente. É uma cor muito estimulante, né? Quando você pensa no sol, você pensa no girassol, naquela... É uma cor realmente que traz festa, você pensa em bom humor. Bom, eu pelo menos associo nessas questões todas, né? Então se você normalmente é uma pessoa que gosta de amarelo, normalmente você tem essa força interior muito forte, você é uma pessoa muito forte, mas ao mesmo tempo muito prudente. Você é uma pessoa que gosta de refletir pra tomar suas decisões, mesmo que isso leve um pouquinho de tempo. E as pessoas que apreciam muito o amarelo também são pessoas de muita responsabilidade, levam as coisas com muita responsabilidade e, bom, tem a tendência muito ao estresse. Eu, pelo menos, tenho muito. São pessoas otimistas, são pessoas alegres, muito fiéis, de um humor muito contagiante e que não agradam até muito de conviver com pessoas muito mal-humoradas, não é assim que nós somos? Bom, a questão do amarelo na cromoterapia. O amarelo representa essa necessidade da luz, mas é uma cor que tranquiliza, que facilita autoconhecimento, é uma cor estimulante do sistema digestivo, ajuda a exercitar memória, reflexão, mas ao mesmo tempo ela em excesso não é muito legal. Mas é uma cor assim, símbolo de luz, de clareza, de sol. Quanto mais forte o amarelo, mais simboliza autoestima. Só que, como eu falei, em excesso, simboliza já excesso de vaidade, de egoísmo, não é legal. Ele tá associado ao terceiro chakra, chakra do centro solar. Mas é uma cor linda, eu amo amarelo, não preciso nem falar, né? Quem me conhece já tá careca de saber que amarelo é a minha paixão. Mas bora lá, chega de falar do amarelo, escolhi ela hoje pra nós aqui e vocês vão poder escolher, então, ou pelos baralhos que estão aqui, ó, né? Se vocês se identificarem com esse baralho aqui ou este baralho aqui, ou pelos menininhos, né? A menina vai ser a opção do grupo de número 1, deixa eu puxar a luz pra ela aqui. A menininha que tá com os dois olhinhos fechados vai ser a opção do grupo 1, ou se você achar que o recado do seu mentor tá no grupo de número 2 com o menino, que tá meio disfarçando aqui, um olho fechado, outro aberto, um olho no peixe, outro no gato, né? E aí tá aqui pra vocês, tá certo? E, bom, a mensagem, então, vai ficar pro final da deusa, como eu falei, vou deixá-la pro ladinho aqui. Ai, desculpa. Vou deixar, então, a nossa mensagem da deusa pro final, já que eu falei que a meditação vai ficar ao final, vou chegar o menininho pro lado e vamos ver qual é a mensagem que o seu mentor tem pro dia de hoje com a menina, pra quem escolheu o primeiro baralho, que é o do Jardim dos Anjos, tá certo? Vamos lá, então? Consciência. Manifestação. Desapego. Eu acho que eu vou chegar a menininha pra cá, porque tem, essas cartas são grandes. Posicionamento. Fluidez. Renascimento. Paciência. Quando não é temperança, é paciência, né, gente? Inspiração. Esse povo testa a gente toda hora. Poder pessoal e bênçãos. Mas, em compensação, eles pedem paciência, mas também trazem promessas, né? Eles não pedem em vão. Eles sempre trazem que tem alguma coisa boa chegando pra nós em seguida. É meio que, olha, faz o deverzinho de casa que vocês não vão se decepcionar, né? Tipo, nós estamos com vocês e há uma... Em contrapartida, vocês vão ser beneficiados com algo. É meio assim que eu sinto. Deixa eu só entender a mensagem de vocês aqui, tá bom? Só um segundo. Uhum. Entendi. Entendi. É, ó. Ok. Vocês estão passando por uma fase de soltar algo, né? Literalmente de soltar algo, né? Vocês estão se desapegando de alguma situação, de alguma crença, de alguma mágoa, de algum comportamento. E duas energias bem fortes aqui, né? Engraçado aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. São dez cartas. Das dez cartas, metade. Isso é muito, hein? Metade. Cinco cartas. Vocês estão ou saindo da água ou conectadas a ela. Aqui a menina tá olhando pra água. E aqui também, ó. Duas cartas onde vocês olham pra água. Ou seja, vocês estão olhando pra dentro, pro interno, voltados pra vocês mesmos. Aqui vocês estão literalmente saindo da água. E aqui também, tá? Na energia de renascer. O que é isso, Renata? A água, né? Que eu falo sempre que tá... Se fosse... Isso aqui é um oráculo. Se fosse um tarô, a água tá ligada ao naipe de copas no tarô. Emocional. É... Emoções, né? Os nossos sentimentos. Mas de qualquer maneira, mesmo aqui, que não é um tarô, que é um oráculo, tá ligado ao nosso interno. Tá vendo que a menina aqui tá olhando? Que são vocês, né? Olhando pra água. É como se vocês estivessem olhando pra dentro. Vocês estão fazendo uma grande análise, né? Vocês estão tentando descobrir dentro de vocês respostas. Pra poder manifestar depois aquilo que vocês querem. Vocês estão tentando achar um posicionamento de coisas que vocês vivenciaram, né? Até mesmo pra poder entender o que é que eu preciso desapegar. Essa pomba aqui que vocês estão soltando pode significar um tanto de coisas. Pra cada um vai ser uma coisa. Vocês podem tá soltando um relacionamento. Soltando uma mágoa, uma ferida. Uma coisa que vocês agiram como um padrão a vida inteira. E que agora vocês estão entendendo que eu não preciso mais agir assim. Eu não preciso mais me comportar dessa forma. Eu não preciso mais estar apegada a essa pessoa. A esse comportamento. A esse relacionamento. A esse emprego. Sabe? A um tanto de coisas. Tipo assim, às vezes vocês foram essa pessoa a vida inteira. E agora vocês vão renascer. Tá vendo que vocês estão saindo da água? Vocês estão se limpando. Vocês estão virando outra pessoa. Vocês estão largando uma casca pra trás. Pra muitos aí, vocês estão fechando um ciclo. E começando uma nova etapa, viu? Mesmo. Mesmo. É claro que vai precisar de um posicionamento de vocês pra começar uma nova vida. Né? Não vai ser fácil. Aliás, não está sendo fácil. Porque pra que vocês tomem uma postura dessas, né? Pra que... Ô Jesus, tá difícil aqui. Eu sinto que pra muitos vocês estão tomando um posicionamento em algumas situações. E pra isso vocês estão precisando dar as costas pra algumas pessoas, pra algumas situações. E aí vocês estão sendo extremamente cobrados. Algumas pessoas estão batendo em vocês. Estão, sabe? Estão cobrando. Tipo, vocês não podiam estar fazendo isso. Como assim que nessa altura da vida vocês estão largando essa estrutura pra trás, esse relacionamento, esse casamento, essa empresa, esse emprego de tantos anos, né? E vocês estão sendo meio que açoitados aí, cobrados. Olha, essa asa aqui nas costas dessa mulher, pra mim simboliza como se fosse uma tatuagem. Ou na verdade isso aqui deixou uma ferida em vocês. Ou vocês estão com essa asa aqui adormecida como se fossem sonhos de vocês. Que vocês estão querendo voar já um tempão. Vocês estão olhando pra essa água. Tipo assim, meu Deus, eu tô guardando os meus sonhos há tantos anos, deixando de viver aquilo que eu quero. Eu abri mão de fazer as coisas que eu queria há tanto tempo. Viver em prol de pai, de mãe, de irmão mais novo. Eu abri mão de tanta coisa e agora é a minha hora de viver. Quando que vai chegar a minha vez? Eu preciso fazer isso agora. Vocês estão num momento muito pensativo, né? Olha só, de novo, vocês olhando pra dentro. Aqui dentro que eu falo de vocês, né? De costas pra situação. Vocês olhando pra dentro de vocês, de costas pra uma situação. Olha isso, cara. Que simbolismo. E vocês precisando urgentemente desapegar de algo, né? E voltados de novo pra energia da água. Vocês de novo renascendo. Não resta dúvida que vocês estão fechando algum ciclo muito importante, tá? A carta da paciência nesse aspecto aqui nem podia ser diferente não, tá, gente? Porque vai chegar a hora desse fruto maduro. Não adianta vocês tentarem colher isso de forma verde, né? Assim, sabe? Antes da hora, não. Porque senão... Sabe quando a gente come uma fruta verde e dá dor de barriga? E a coisa não tá na hora e vai ter um sabor amargo, né? Já basta cicatrizes, né? Olha lá, cicatriz, né? Como se fosse uma cicatriz simbólica naquela asa ali. Eu sei que vocês já esperaram muito tempo. Mas, Renata, como é que eu vou ficar sabendo, então, que tá na hora certa? Vocês vão ter a inspiração, né? Como se a espiritualidade estivesse dizendo. E eu vou dizer mais. Pra muitos de vocês, vocês vão estar começando a receber sinais, se é que já não estão recebendo, até em sonhos. Tá vendo que a menina tá escrevendo algo aqui num caderninho? Deixem um caderno aí do lado da mesinha de cabeceira de vocês. Pode ser que ao longo do dia vocês tenham alguns insights aí, tá bom? Mas a noite também é comum. Essa noite, especificamente, eu tive sonhos muito estranhos. Eu tava numa casa estranha, onde eu nunca tinha estado. Uma pessoa chegou dizendo que ia fazer uma aferição de um número. Como se fosse alguém, tipo de coisa de luz. E ele falava números comigo. Mas eu via que ele não tava com roupa da empresa. Depois eu percebi que eu tinha caído numa cilada. Porque ele falava coisas desconexas. E me apresentava uma maquininha com dois números estranhos. Eu percebi que era tipo uma premonição. Eu vi que era muito claro. Eu comecei a anotar. Porque eu falei, isso vai fazer sentido mais pra frente pra mim. Eu vi que era um sonho meio que premonitório. Pode ser que pra vocês aconteça isso também, tá? Então, naquele momento não fez sentido. Mas eu anotei e sei que depois eles vão me falar alguma coisa sobre isso. Tá vendo que a menina tá anotando e tem um anjo soprando alguma coisa? Pra muitos de vocês isso vai chegar como sentido, tá certo? Então, tenham por perto o papel aí que na hora certa de você colher esse fruto, você vai receber essas orientações e aí aquilo vai começar a fazer sentido, tá? Aqui tá me dizendo que vocês vão manifestar. Isso tudo que vocês vinham sonhando. Essas asas aqui que estão meio paradas, né? Essa quantidade de água onde vocês sentem que estão aí ao longo dos anos meio que adormecidos, meio que querendo manifestar alguma coisa e nunca tiveram chance, vocês vão retomar esse poder pessoal, né? É como se, poxa, eu nunca tive, na verdade, a possibilidade de viver a minha vida na totalidade. Eu sempre vivi a vida dos outros, eu sempre me doei mais do que eu recebi em troca. Não pensa assim não, tá? Solta essa sensação de que você não teve a oportunidade de viver isso, solta, resgata esse seu poder pessoal, tá? Tá na hora de você começar a renascer, né? De tomar consciência, porque essa é a carta. Olha só, toda a energia da água que eu te falei, começa a resgatar isso e você vai começar a manifestar isso. Você vai começar a cocriar, tá vendo a energia que tá saindo das mãos? Começa a cocriar essa nova realidade. A carta da fluidez é muito isso, de novo, a energia da água. Como eu falei com vocês, são dez cartas, cinco, seis cartas de água, é uma energia violenta aqui, tá? Deixa fluir, deixa a coisa acontecer. Imagina que eles estão inspirando e guiando esse processo todo, tá? E o que eu achei de mais bonito aqui, olha, olha a quantidade de bênçãos que estão vindo e tá vindo do alto, ou seja, é uma coisa muito da espiritualidade mesmo, né? A coisa tá sendo direcionada e tá vindo no seu caminho, né? Assim como eles estão te inspirando pra isso, eles vão enviar, né, na verdade, essas bênçãos. Ou já estão enviando, né, porque elas já estão chegando aqui, ó. Então, não é uma coisa que vai demorar também, não, tá? É o que eu percebi aqui. Então, as bênçãos já estão a caminho, até mesmo no sentido de você manifestar isso que você quis esse tempo todo. Então, a coisa já tá chegando pra você. Você já vai manifestar isso. Seja esse isso aquilo que você quiser, que é manifestar os seus sonhos, que é ir atrás daquilo que você quer, que é você retomar o seu poder pessoal, né? Que é você se posicionar, que é você abrir essas asas aqui e poder viver a sua vida na plenitude. Aquilo que você, de repente, a vida inteira dedicou pros outros e nunca teve chance de viver a sua vida, talvez agora seja a sua hora de manifestar, de ter essas bênçãos aí. Você vai ter essa inspiração divina. Valeu a pena esperar esse tempo todo. É meio que agora você vai colher aquilo que você plantou. É o que eu senti aqui, tá bom? Se você que tá no grupo 1 quer participar da nossa meditação, aguenta só mais um pouquinho, né? Às vezes até no grupo de número 2 tem algum recado pra você do seu mentor também, que aí no finalzinho eu já vou fazer a meditação da deusa. Às vezes você vai gostar de participar conosco também. Se não, você já tá liberado. Mas se você quiser ficar com a gente, vai ser um prazer também, tá certo? Vou partir então pro grupo de número 2 agora e no finalzinho a gente tem a nossa meditação com a deusa aí. De qualquer forma, foi um prazer contar com você aqui. Bora então pro grupo de número 2. Pra quem escolheu o menino ali na nossa... Nosso grupo 2. Vamos lá. Tome a liderança. Seja decisivo. Se engaje em... Com a razão superior, né? Se alinhe com o seu verdadeiro eu. Faça aquilo que você ama. Faça as coisas com amor também. Vá atrás dos seus sonhos. Uau! Espiritualidade tá dando aí injeção de ânimo em você. Vá atrás do que você quer. Toma liderança. Seja decisivo. Reavalie as suas prioridades. Uau! Então, o que estão hoje? Diga não. Diga não pra quê? Pra aquilo que não tá em alinhamento com o que você quer. Né? Change tracks. Então, muda o rumo. Muda o rumo daquilo que você anda fazendo. Que com certeza não tá em alinhamento. Diga não pra isso. Seja verdadeiro com você mesmo. E faça planos. Gente, como que esse baralho foi uma aquisição maravilhosa. Ele não tem nenhuma imagem. Mas o bicho é, nossa, soco no estômago mesmo, né? Tapa na cara. Tipo, vambora. Fala tudo. Vamos lá, então. Grupo número dois. O que o seu mentor quer que você saiba nesse momento? Com essa energia forte do amarelo no dia de hoje aqui. Não sei nem por onde começar. Tanta coisa boa aqui. Vamos começar por isso aqui? Porque isso é o mais forte de tudo, né? Você pode fazer o que for. Você pode ser decisivo. Você pode falar não. Você pode tomar liderança. Mas se você não for verdadeiro com aquilo que você quer. Com você mesmo. Nada disso tem valor, né? Porque isso aqui é o que há de mais importante. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Com os nossos planos. Com o que a gente quer viver. Com a nossa realidade. Com a nossa essência. Então, todas as vezes que você levantar pela manhã. Ou com o que você for deitar. Olha no espelho. Mas olha no espelho. Olhando no fundo dos seus olhos. Não interessa se você está sendo verdadeiro. Com a sua mãe. Com o seu pai. Com o seu marido. Ou esposa. Com a sua namorada. Com o seu chefe. Com os seus filhos. Acima de tudo. Você tem que estar sendo verdadeiro com você mesmo. Porque quando você resolveu descer. Quando você encarnou nesse corpo. Quando você decidiu viver essa vida. Né? Quando você assumiu esse compromisso lá em cima. Com os seus mentores. Com a divindade maior. Que você falou ok. Eu estou disposto a cumprir isso. Que não vai ser fácil essa jornada. Porque aí você já trouxe carmas de outras vidas. E outros compromissos. Você sabia que não ia ser fácil. Tudo bem que a gente meio que tem um apagão aí com. Eu acredito nisso. Com memória. A gente não sabia exatamente o que a gente ia encarar não. Mas quando a gente vem aí. A gente começa a se desviar de uma série de coisas. A gente assume caminhos mais fáceis. Mas então seja verdadeiro com você mesmo. Porque a gente tende a dar umas escorregadas. A entrar numa área mais fácil. Então tente ser verdadeiro com você mesmo. Se nesse momento está mais fácil ficar nesse emprego que você está. Porque você ganha um pouquinho mais. Ainda que você não está sendo honesto. Você está fazendo coisas que você não gosta. Você está se desviando do seu propósito. Poxa, mas eu queria ser artista. Quando eu chego em casa. O prazer que eu tenho é de abrir um monte de tinta. De pintar uma tela. Mas ninguém vai aceitar isso. O que você faz Renata? Eu leio carta. Bom, eu faço isso só no final de semana. Porque de segunda a sexta na verdade. Eu trabalho numa multinacional. Porque afinal de contas eu tenho que ganhar dinheiro. Mas no final de semana eu ponho carta para as amigas. Porque é a minha paixão. Cara, vai viver disso então. Ah, não posso. Porque ninguém vai aceitar. Pois é, mas eu estou aqui. Mas eu não trabalho na multinacional não. Tá, gente? Eu honrei o meu propósito. Eu estou aqui fazendo isso para vocês. Gravando vídeo. Porque eu decidi que era isso que eu precisava fazer. E isso é ser verdadeiro. Não interessa. Se todo mundo acha que não é isso. Que, poxa, mas seu pai não pagou faculdade para você fazer isso. Tudo bem. Mas eu descobri que é isso que me faz feliz. E foi para isso que eu disse. É isso que eu preciso fazer. Então a gente tem que começar a ser verdadeiro nesse aspecto. Então a primeira carta e mais importante é isso aqui. A gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. Se a gente não estiver sendo verdadeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Mudar o rumo do que a gente está fazendo. Ainda que para isso a gente precise dizer não. Dizer não para a gente mesmo. Tipo, ô, para aí, cara. Você não está indo pelo caminho legal. Se você não está feliz onde você está. Seja isso num casamento. Numa empresa. Na família. Fingindo. Se você está dentro do armário ainda. Sai fora desse armário. Seja verdadeiro com você mesmo. Não interessa que sua mãe quer te ver casado de papel passado. Com um cara. Ou com uma mulher. Para trazer filhinhos e netos para ela. Se você não está sendo verdadeiro. Diga não. Fala, eu não sou isso. Muda o rumo do que você está fazendo enquanto é tempo. Reavalie as suas prioridades. Seja decisivo naquilo que você quer viver. Porque a vida só vai dar uma safra. Pelo menos nesse formato que você se propôs a viver. Só vai dar uma safra. Então, reavalie as suas prioridades. Seja decisivo nisso. E tome a liderança enquanto você pode. Vá atrás daquilo que você quer. Vá atrás dos seus sonhos. É difícil? É, claro que é. A gente vai esbarrar em um tanto de coisas difíceis aí. A gente vai esbarrar em preconceitos. A gente vai esbarrar em dificuldades financeiras. A gente vai esbarrar em amigos que vão virar as costas para a gente. E em uma série de coisas. Mas vá atrás dos seus sonhos. Exatamente porque os sonhos são seus. Não são de ninguém. Não adianta você querer enquadrar a sua vida num sonho do outro. Porque o outro não vai viver o seu sonho. Aí você vai virar plateia para todo mundo. Mas não vai estar vivendo a sua essência. Aquilo que é o seu sonho. Então, voltamos na primeira carta que eu disse que era mais importante. O seu mentor quer que você entenda que você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Ele quer que você entenda que você precisa, nesse momento, se alinhar com uma razão superior. Se alinhar com o seu verdadeiro eu. Porque é isso que você tem buscado. Quando você chora e procura e ele diz que tem um buraco dentro de mim. Eu não consigo achar uma resposta. Eu não sei o que está acontecendo. Nada está dando certo. É porque você não está alinhado com o seu verdadeiro eu. Então, ele quer que você reavalie as suas prioridades. Que você entenda que você, nesse momento, não está fazendo aquilo que você ama. E é preciso que você volte. Que você se alinhe. E que você faça aquilo que você ama. Que você vá atrás dos seus sonhos. Que você tome a liderança disso. Porque ele não pode fazer isso por você. Ele pode, quando muito, colocar as lições no seu caminho. Te colocar os obstáculos, né? Para que você entenda. Olha, isso está estranho. Isso não está, sabe? Esse sapato está machucando. Claro que está. Eu estou botando isso de propósito. Para você ver que você está no caminho errado. Então, muda o rumo do que você está fazendo. É só isso que eu posso fazer. Eu vou estar do seu lado. Te mostrando que está errado. Mas que eu vou estar ali, né? Mas você precisa fazer outras coisas. Faça outros planos. Tome a liderança disso. Corre atrás. Tem alguma coisa aí que está errado. E você precisa fazer coisas diferentes. Viu? Eles querem que você acorde. Bom, eles estão falando aqui que eu preciso tirar para vocês. Vai ter que ser uma coisa extra. Tem uma mensagem aqui que precisa ser passada para vocês. Então, vamos lá, grupo 2. Antes da nossa meditação no final, vocês precisam ouvir algo aqui que vai vir do baralho dos anjos. Então, a gente fala. Uau! Pai eterno. Procure pelos sinais. A gente está mandando sinais para vocês o tempo todo. Né, grupo 2? A gente está dizendo que tem alguma coisa errada no seu comportamento, na maneira como vocês estão fazendo as coisas. E vocês não estão, talvez, querendo enxergar. Vocês estão fazendo olhos e ouvidos de mercador aí. Então, muda o rumo do que vocês estão fazendo. Procure pelos sinais que a gente está mandando. É necessário que vocês entendam que vocês não estão seguindo. Não estão alinhados com o verdadeiro eu de vocês, né? Talvez justamente porque doa. Porque a coisa não está legal. Mas é necessário, sim, que vocês façam aquilo que vocês amam. Tá? Que vocês sejam verdadeiros com vocês mesmos. Mas que vocês tomem a liderança disso enquanto é tempo. Por que enquanto é tempo? Não é nenhuma ameaça. É porque quanto mais tempo vocês demorarem a perceber isso, mais tempo vocês vão demorar a retomarem a liderança disso e a encontrarem o caminho de vocês. Quanto mais tempo vocês demorarem a encontrar o caminho, mais tempo vocês demoram para voltarem a se alinhar e serem felizes. Entendeu? Seria isso. Bom, agora sim, para quem esperou até o final para a mensagem, a deusa que chegou para vocês hoje, a deusa brígida, que é a deusa da inspiração. O que é que essa deusa traz para vocês nesse momento? Essa deusa é a deusa que significa luminosa, deusa da poesia, da cura, deusa da inspiração. A lenda fala que essa deusa brígida nasceu de uma chama e ela veio filha de um druida. Era filha de um druida, de uma ferreira e de uma curadora. E dizem que ela nasceu na Irlanda e que no vigésimo dia de cada mês ela aparecia e vigiava ela mesmo, o fogo, a pira. Então vamos lá, agora vocês vão fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer a meditação da deusa brígida. Então vocês vão procurar um lugar calmo, tá? Para vocês relaxarem, para a gente poder fazer essa meditação. A sugestão de ritual, então, para vocês fazerem uma jornada até a deusa brígida. Então sentem-se ou deitem-se numa posição confortável, com a coluna reta e fechem os olhos. Quando vocês estiverem prontos, inspirem profundamente e expirem dando um bocejo. E quando vocês derem esse bocejo, vocês vão liberar tudo o que tiver para liberar. Respirem outra vez profundamente e quando vocês soltarem o ar, vocês vão soltar dando um assobio. Inspirem uma terceira vez e quando soltarem o ar, visualizem ou sintam uma caverna. Pode ser uma caverna que vocês já tenham visitado antes ou uma caverna que só exista na sua imaginação. Agora, inspirem profundamente mais uma vez. Quando soltarem o ar, fiquem diante dessa caverna. Passem os dedos pela parede dessa caverna. Entrem nela. Sintem o cheiro. A caverna é bem iluminada. Não precisam ter medo. Ela é bem quente por dentro. Vocês vão entrando por essa caverna. Vocês vão descendo, descendo. Cada vez mais fundo. A sensação de descer nessa caverna profundamente é muito agradável. Há uma luz lá no final da caverna. Há uma luz e vocês estão no limiar, no ponto em que a caverna acaba e começa o além. Agora entre no além. Observe a luz deslumbrante do sol, o frescor do ar, a vivacidade das cores. Brígida está lá, à sua espera, ao lado de um antigo poço de pedra. E aí você vai caminhando na direção da deusa Brígida. Você vai pisando na grama macia, a grama está esponjosa, é uma grama verde de um tom esmeralda. A deusa diz que está feliz porque está te vendo, que está contente porque você chegou. E você vai contando para ela que você chegou e que foi até ela porque você está em busca de inspiração. Brígida, então, pede a você um presente. E você oferece esse presente. E oferece satisfeito. Então ela vai e introduz você num círculo de fogo. E acende uma chama no seu chakra da coroa, que fica no alto da sua cabeça. Você sente uma vibração e um estímulo nesse ponto, no alto da sua cabeça. Você sente a sua energia fluir e expandir-se. E aí, nesse momento, o seu poder de visualização fica nítido e cada vez mais forte. E você se sente extremamente inspirado. Em seguida disso, está na hora de você dizer adeus. E aí você agradece a Brígida. Ela lhe diz que tudo que você tem a fazer a partir de agora, para ativar essa inspiração, é visualizar essa chama no alto da sua cabeça. Aí você entra na caverna de novo. E a partir de agora, você vai subindo, subindo, subindo cada vez mais, através do conforto quente da caverna. Vai se sentindo cada vez mais relaxado, mais energizado, mais revigorado. Você vai subindo até chegar à entrada da caverna. Saia agora, respire profundamente. E enquanto você vai soltando o ar suavemente, vai sentindo que você vai voltando ao seu corpo. Faça outra inspiração profunda. E quando você expirar e sentir que está pronto, abra os seus olhos. Seja bem-vindo. E é isso. Você participou, então, de mais uma meditação, dessa vez com a deusa Brígida. Obrigada. A gente se vê em breve, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Céberra.